Vou te contar o que o Torunco fez É o bacana batida, beguinho E aí, João Detona, esse canal tá pica Brega, funk, hippies, bebo, o melhor que tá tendo A tropa da NASA pensado, caiu pra pista Teste no bailão, o diálogo tem planta Buscado e malato, focado, vamo pra cima Com sujeito e louco, garra, ela sentina Vou te contar o que o Torunco fez O que que a tropa fez, mulher? O que os irmãozinho fez? O que os amigo fez? Dentro da casa de show Só botou o peru pra fora, capirão, é setor Só botou o peru pra fora, capirão, é setor Só botou o peru pra fora, capirão, é setor Capirão, é setor Só botou o peru pra fora, capirão, é setor Só botou o peru pra fora, capirão, é setor Tentou, tentou Só botou o peru pra fora, capirão, é setor Só por dentro, dentro Vou te contar o que o Toruco fez O que que é troca, fé, mulher O que o Toruco fez E aí, João Detona Esse canal tá pica Prega, funk, hits, bebo O melhor que tá tendo A tropa da nossa pensado caiu pra pista Estima o bailão, rodeado De bandida Buscador na lote focado Vamos pra cima, o curso cheio de louco Carra, é a subida Vou te contar o que o Toruco fez O que que é troca, fé, mulher O que os irmãozinho fez O que o Zanarco fez Dentro da casa de show Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Tentou, tentou Só botou o peru pra fora Tentou, tentou Vou te contar o que o Toruco fez O que que a tropa fez O que os irmãos nem fez O que os amigos nem fez E aí junta a dona Esse canal topica Prega funk, rica e beijo O melhor que tá tendo